Música Você está no canal Outdoors, eu sou o novo Nilo Moreira Você acabou de ver antes dessa introdução aqui Eu tirando a barba E no título você já viu, né? Eu estou indo fazer uma cirurgia E você vai acompanhar aqui nesse vídeo diferente Porque nós temos uma playlist chamada Nossa Vida E a minha vida agora tem esse capítulo Que é tirar, não sei se vocês vão conseguir ver Esse tamanho de caroço aqui Porque com a barba não dá pra ver E agora tá dando pra ver De cá não tem nada e de cá é um papo, tá? Isso aqui é um lipoma, um acúmulo de gordura Não é nada demais, não é câncer Eu já falei pra vocês num outro vídeo aqui O que ia acontecer Mas hoje vocês vão acompanhar esse dia, esse vlog aí De como vai ser Eu já acordei bem cedo hoje 7 horas, 7 horas das 7 da manhã Pra poder tomar o café da manhã Porque eu tô de jejum nesse momento Jejum total Até umas 3 horas da tarde mais ou menos Vai ser quando eu vou me internar Pra poder fazer a cirurgia Mas é isso Estou aqui na casa da Tati e do Fernando da Tendara Aqui em Curitiba Porque vai ser aqui, eles estão me hospedando e tudo mais E nesse momento eu vou sair Eu tô sozinho aqui Eu vou dar um jeito ali de abrir o portão Porque eu tenho que comprar um Um barbeador, tá vendo? Porque eles vão ter que depilar essa área todinha aqui Ó, né? Barbear Pra poder fazer essa cirurgia Aí vai ficar um buraco esquisito, né? Eu não queria ter que tirar a barba de novo Eu vou deixar a barba crescer com certeza Mas vou ter que tirar Porque senão vai ficar muito estranho Então eu já vou tirar agora Eu vou, na verdade, numa farmácia Ou algum lugar assim Procurar um prestobar Porque eu não tenho Então nós vamos dar um passeio E eu vou mostrar aqui As zonas rodondezas também pra vocês Um, né? Confira na descrição desse vídeo as ótimas marcas que apoiam o nosso projeto. Os melhores equipamentos em aço é na Steel Rock. Tenha prazer em se aventurar. E Tendaro Brasil. Garantido conforto e praticidade para as suas aventuras. Estamos em Curitiba, Paraná. O vento deve estar horrível, mas vamos lá. Vamos tentar chegar na farmácia. Uma coisa é certa. Para quem anda de patins, esse asfalto... Eu sinto realmente inveja dele. É muito lisinho, cara. Muito lisinho. Isso que deve ser muito bacana para andar de patins. Só não dá aqui para quem não manja, porque a ladeira é grande. E aqui, olha... Tem uma padaria bem aqui. Eu não recomendo. E eu não posso. Mais partes, né? Talvez você tenha reparado que tinha alguns... Alguns prestobarbas lá, uns barbeadores bem mais baratos. Na verdade, eu queria só um, né? Que eu provavelmente não vou usar o outro. Mas não tinha. Só tinha de dois. E o que acontece? Eu parei de fazer barba muito, muito tempo atrás. Na época que nem era moda ter barba nem nada disso. Porque toda vez que eu fazia barba, minha cara enchia de espinhas e foliculite. Sei lá o que é isso. Inflamava, ficava horrível. Ficava dolorido, era uma merda. E aí, eu parei. Mas mesmo quando eu fazia barba, esses melhorzinhos danificavam menos. Dessa vez que eu fiz, quase não deu nada. Não sei se é porque faz muito tempo que eu não faço ou porque o barbeiro sabe fazer com mais cautela. Mas eu não quero arriscar. Pegar o mais baratinho e me lascar inteiro. Então, tive que comprar isso. Mas, pelo menos consegui. Ah, e aproveitar esse minutinho aqui, pra colocar pra vocês também. Eu acho que foi filmado na vertical, mas tudo bem, não tem problema. Do jeito que tiver aí, eu vou colocar na horizontal. Vejam como é que foi a reação da Melissa quando me viu pela primeira vez na vida dela sem barba. Ai, deu até vontade de chorar, pra você ter uma noção. Mas, vê aí. Quem chegou, Melissa? Quem que chegou? Oi? Oi? Tudo bem? Quem é? Quem chegou, Melissa? Quem é? Vovó. Pergunta como é que é o seu nome. Pergunta. Qual é o seu nome? Oi? Qual é o seu nome? Vai lá pedir benção? Uhum. Qual é o seu nome? Fala pra ele. O papai não. Não é o papai não? Eu sou o papai, meu amor. Eu só tirei a barba. Vem cá pra você ver se não é o papai. Qual é o seu nome? Perguntei. Vem cá, meu papai. Eu só tirei a barba, meu amor. De quem que é a sua voz, Melissa? Qual é a sua voz, Melissa? De quem que é a sua voz? É o papai, meu amor. Eu só tirei a barba. Olha lá, ó. Tudo bem com você? Olha, eu só tirei a barba. Vou. Eu sou o papai. Eu sou o papai, meu amor. 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 Eu só tirei a barba. Eu vou mostrar pra você aqui, ó. Vem cá pra você. Olha lá. Chega lá pertinho. Esse aqui é o papai? Esse é o papai? Olha o papai, ó. Vou mostrar pra você que é o papai, ó. Olha o papai. Ó, eu tô tirando a barba, tá vendo? É o papai, ó. Ó, o papai de barba e o papai sem barba, ó. Nossa, que legal. Tá vendo, ó? Só eu. É o papai. Tá vendo, ó, o papai? Não, não, papai? Não. Eu sou o meu. Não, não. Não, não, não. É complicado. Ela realmente não reconhecia de jeito nenhum. Mas calma que 30 minutinhos depois brinquei com ela bastante. Fiz as brincadeiras que eu costumo fazer e tal. Ela entendeu que era o pai dela. Tá tudo tranquilo. Tá tudo bem, graças a Deus. Mas é ruim, né? É ruim. Eu podia ter levado ela junto pra ela ver, né? Enquanto eu tava fazendo a barba. Mas eu queria realmente fazer esse teste aí. Ver essa reação dela que foi interessante. Chegou a hora de fazer uma coisa que eu não faço há milênios, né? Que é fazer a barba. E fazer o quê, né? Faz parte. Quando eu ajeito a barba, né? Que eu ajeito os cantinhos e tal. Eu geralmente faço com creme de cabelo. Que eu acho um pouco melhor. Até porque eu preciso ver debaixo. Se eu não tô tirando a barba. Mas aqui eu não trouxe. Vai ter que ser isso aqui mesmo. Deixa eu já guardar isso aqui. Tá bom. Vamos lá. Fazer com o sabonete mesmo. Uma coisa é que minha barba cresce bem rápido. Não sei a de vocês, mas... Tem poucos dias que eu fiz, né? E já tá. Então, tem que ter que esquecer de dar papinho. E nem ferrando que eu vou fazer a barba contrária, né? Tipo assim, tá louco. E aí? Deixa um cavanhaquezinho? Cavanhaque eu posso deixar. Não, vou tirar. Eu não baixo cavanhaque. O bigode é o mais grosso, o mais difícil. Prontinho. Barba feita. Diga nos comentários. Melhor com ou sem barba? Se colocar que é sem barba, você tá errado. Aqui. Pra quem estiver perguntando aí, ou se perguntando... Que necessaire é essa, amigo? Eu sei que você tá esperando. Essa é a necessaire da Wolf Attack. Muito bacana, nossa, amigo. Mas tá me ajudando um monte nessa viagem aqui. Ela é bem cheia de compartimentos. Tem a telinha, tem lugar de se colocar coisas aqui. Aqui você tem outro bolso. Tem bolso externo. E eu achei muito interessante esse gancho aqui. Que fica aqui dentro, escondido, né? E a hora que você vai usar, você tá num vestiário, num lugar susto. Você não quer encostar, por exemplo, a pia aqui eu molhei. Vou colocar pra molhar tudo, né? Aqui eu só penduro em algum lugar aqui. E já acesso tudo. Bem bacana. Inclusive, tem na descrição aí. E tudo que você compra lá na Wolf Attack. Eu uso o compor desconto outdoors. Você ajuda diretamente no canal, tá? Dá uma olhada lá. Tem garrafas, tem lanternas, tem mochilas, tem roupa. Roupa de frio. O inverno tá chegando aí. Então, confere lá. Beleza? É isso. Acabei de receber ligação do médico. Perguntando se eu já posso ir. Um pouco mais cedo do que eu esperava. Então, já tô tocando de roupa aqui. E esse aí já vai pra adiantar. Já estamos a caminho do hospital. O médico mandou mensagem perguntando se dá pra ir um pouco mais cedo. Porque talvez dê pra... Provavelmente vai dar pra adiantar. Quem tá me levando é a Tati. Diga oi, Tati. Oi, Tati. A Tatiana, pra quem não conhece, é a nossa patrocinadora do atendário, nossa amiga também. Tô na casa deles esses dias. E ela tá me levando porque ela vai me acompanhar. Então, provavelmente, ela é quem vai me ver falando besteiras quando eu voltar da anestesia. Ué, mas eu achei que você já tava falando besteira esses dias. É porque você não viu nada ainda. É só depois da anestesia. Pra quem não sabe as loucuras, depois eu vou procurar um vídeo que eu já fiz a endoscopia aqui e colocar nos cards pra vocês verem o que realmente ia falar besteira. Já estamos no hospital. Fizemos a parte de assinatório e documentação pra fazer a internação e vou entrar. O médico já tá até ali me procurando ali. Vou guardar a pontinha. Vou deixar aqui. Vou colocar um negocinho aqui. A calça pode ficar. Agora é só esperar. Bom, já foi. Já foi feito aqui. Está tudo ok. Dessa vez foi bem mais tranquilo do que do ombro. Voltei bem mais rápido. Não fiquei com aquele frio imenso que eu tava. Eu só tô com um pouquinho de sono ainda. Mas tô de boa. Até a endoscopia eu acho que foi mais... A sedação meio maluca. Você volta meio formada com nada e tal. Dessa vez foi bem de boa. Vou mostrar pra vocês aqui. Quem não tem estômago pula uns 15 segundos aí. Mas era isso que tava no meu pescoço. E realmente ele falou que era só gordura mesmo. Tá tudo tranquilo. Tudo ok. Eu vou colocar uma foto aqui de quando já estava sedado e tudo marcado. E a próxima foto eu vou dar uma embaçadinha que é já cortado já vendo o lipoma ali, né? Se quiser ver, não quiser ver, pula aí uns 5 segundos, 10 segundos, beleza? Eu quase já pedi pra ele fazer ali uma harmonização facial e tal. Mas vai ficar pra próxima. Tô bem. Deu tudo certo já, pessoal. Até mais. Sente se falar daqui a pouco. Quando o sono realmente acabar de passar aqui. Mas já tá passando. Tô bem melhor já. Cara, graças a Deus, mas tava bem grudado no teu negro que mexe a boca. Ah, é? Tava próximo. Não tava grudado. Tava próximo. Tava crescer um pouco pra cima também, né? E o negro, ele fica aqui mais ou menos um, no máximo um centímetro pra baixo. Entendi. Mas deu pra ver ele ali? Tava inteirinho. Tirou e deu certo. Bom, primeira água desde as 10 da manhã. Uma das coisas que fez jejum total, né? Deu sede. Ah, que beleza. Beber água com sede é melhor do que comer com fome. Vai nessa. Bom, desde as 7 horas da manhã, sem comer. Agora eu ganhei um copão de gelatina aqui. Que tá bem gostoso. Como vocês tão vendo, tem um pouco de sangue aqui, que é o dreno funcionando. Aí o médico já me respondeu no WhatsApp aqui, eles vão trocar esse curativo, né? Mas é normal, né? Então, vou trocar daqui a pouquinho. Passei aqui na farmácia, porque tem uma receita, né? De medicamentos, antibiótico, inflamatório e... E... Mais algumas coisinhas. Eu tô no sono. Vim dormindo no carro o tempo todo. Mas tô bem, tá tudo tranquilo mesmo. Ah, eles trocaram, né? Como eu mostrei, né? Tá bem mais sequinho agora. Deixa eu rebolar. Bom dia, meu povo. Bom, ontem eu cheguei em casa. Tava bem cansado. Fui dormir direto. Dormi bastante. Dormi umas 8 horas da noite. Acordei 7 e meia hoje. Acordei várias vezes durante a noite, pra virar e tal, né? Mas foi uma noite bem tranquila. Não teve nada de mais. Acordei cedo. Já comi pra poder tomar os meus remédios. Já tomei. Tô aqui só agora dando aquela descansada, porque ainda tá bem fraco. Ainda tem aquele efeito da anestesia, né? Do dia sem comer. Mas graças a Deus tá tudo bem, beleza? Sexta-feira, dia 24. Estou aqui na casa do pessoal ainda. Porque hoje eu estou indo fazer o primeiro retorno no médico. Pra ver como é que tá a coisa toda. Acho que já dá até pra vocês verem aqui de leve. Porque tá soltando tudo aqui. Ele pediu pra eu esperar pra tirar lá. E agora eu vou pegar um Uber pra gente ir. Está um friozinho bacana. Do jeito que eu gosto. Em Curitiba, tudo dublado. E a gente vai primeiro passar no laboratório. Pra deixar o caroço lá pra análise, né? Pra ver o que era de verdade. Ter toda certeza que era só realmente o lipoma. E de lá nós vamos direto para o consultório do Dr. Rafael. Pra ele poder analisar, fazer o retorno ali, beleza? Então vocês vão me acompanhar agora nessa pequena jornada de Uber. Vamos lá. Tudo ponto. Já deixei o material ali pra fazer o exame. Só no dia 16 de junho que vão me dar o resultado. Vou pegar pedaço online, que já vou estar em Caldas, né? E agora vamos voltar pro Uber pra gente poder ir pro consultório. Estamos aqui no consultório. Vendo como a coisa está. O doutor disse que fora a troca de sexo, tá tudo certo, né? Tudo certinho. É isso aí. Eu não gravei muito lá no consultório do médico, porque tinha muita gente pra ser atendida e eu não queria ficar enrolando, posicionando câmera, essas coisas. Então eu peguei as informações lá e vou explicar pra vocês rapidamente aqui, tá? A cirurgia foi super tranquila. Ele disse que achava que ia ser bem, bem mais complicado. Não foi. A única coisa que ele se preocupou muito foi com o nervo, né? Que faz com que a boca se mexa. Ele disse que o lipoma tava empurrando o nervo pra cima. Então ele livrou o nervo, puxou e a partir daí foi tranquilo. Tava bem grudado, mas saiu. E, bom, foram nove pontos no total. Ele deixou um dreno, né, pra sair a secreção. Saiu bem pouco. Ele puxou metade do dedo a mais pra fora agora. E deixou ok. Me pediu pra eu colocar essa gás por causa do dreno. Porque se o dreno colocar alguma coisa pra fora, não vai manchar as roupas nem nada, né? Senão eu poderia já deixar até sem. E aí na sexta-feira que vem, hoje é sexta, na próxima sexta eu faço um retorno com ele pra tirar os pontos. E na segunda-feira eu faço o último retorno. Na terça eu volto pra Goiás, beleza? Então foi mais ou menos por aí essa epopeia. Eu deixei o frasquinho lá pra poder fazer biópsia e tudo mais, pra saber exatamente se era lipom ou mesmo. Mas isso aí vocês vão saber mais pra frente. Por enquanto, essa foi a nossa grande viagem para Curitiba para cuidarmos da nossa saúde. Cuide também da sua saúde, tá? Porque é muito importante visitar o médico e tudo mais. Se você chegou até o final desse vídeo e ainda não tá inscrito no nosso canal, já aproveita e se inscreva aqui que tem muita coisa legal por vir. Como esse vídeo que eu vou deixar aqui embaixo pra você assistir, beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu te vejo nos próximos. Tchau.